Dia triste para os fãs de um dos seriados de maior sucesso da TV brasileira, o Chaves, que a gente não se cansa de ver e rever. Morreu hoje, aos 82 anos de idade, Rubem Aguirre, famoso por interpretar o professor Girafales. Segundo a família do ator, ele morreu por complicações de uma pneumonia. O Jornal da Alterosa exibe agora uma pequena homenagem a esse grande talento. Agora pegue esse charuto e me dê esse estilingue. Mas é que eu não queria que eu fosse... Pegue esse charuto e me dê esse estilingue. Reprovado. 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 Que vergonha, hein? Ele tatatá. Logo, lo copiei de um maestro meu. Era assim, ele tatatá. Pero hacia muito distinto a como eu lo hago. E eu já não disse tatá, tatá, tatá. Eu não disse mais forte, mas... Tá, 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 tá. Como se diz burro em inglês? Professor. O quê? O meu nome não é Linguiça. O meu nome é Girafales. Sim, eu sei disso. Acontece que os meninos sempre chamam o senhor de mestre Linguiça. Pergunte para o Chaves, que não me deixa mentir. Eu não sou sua mãe nem nada. Girafales e Ruben Aguirre somos iguais. Eu sou igual de vanidoso. Sou igual de cursi. Sou igual de romântico. É verdade. Sim, sim, sim. Eu sou igual. Dona Florinda. Professor Girafales. Que milagre vê-la por aqui. Eu vim trazer este pequeno garoto. Ele é lindo. Estamos indo ao parque porque o Inhoio tem... Ai! Graças, amigos. Graças, Brasil. Graças, Brasil. A gente é que agradece, né? Não sei.